A tarde desta quinta-feira não foi feliz para o torcedor de Erechim. Após perder por 2 a 0, o Ipiranga terá uma tarefa difícil em passo fundo contra o Gaúcho e terá que fazer lá o que não fez aqui, balançar as redes. Apesar do apoio da torcida, o Ipiranga viu o Gaúcho pressionar e balançar as redes no Colosso da Lagoa com o Dimitri. A primeira oportunidade surgiu com o João Vítor, em uma cobrança de falta. O empate quase veio com o Frontini, em uma bela cobrança e defesa do goleiro William. No lance seguinte, Renan teve uma boa oportunidade, mas a zaga afastou. O Ipiranga balançou as redes como o zagueiro Marcão, mas o árbitro anulou, alegando falta. O canarinho ainda reclamou de um pênalti e um lance duvidoso. O primeiro tempo foi finalizado com uma bela defesa de Rodrigo. O time irechinense pressionou no segundo tempo, mas quem balançou as redes foi o Gaúcho. O Ipiranga buscou forças para uma reação e pressionou, criando uma oportunidade de gol. É importantíssimo, porque a gente sabia a dificuldade, a gente sabe o tamanho do Ipiranga. Como a gente trabalhou o ano inteiro, respeitando sempre o adversário, mas onde a gente vai a gente sempre procura vitória. Hoje, graças a Deus, com o apoio da nossa torcida, a gente conseguiu chegar aqui e fazer um grande jogo.